Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique da Escola Park2, eu sou o Kaique, estamos aqui mais uma terça-feira para falar sobre mecânica de bike, hoje com um tema especial em falar sobre cubos, eu vou apresentar para vocês os tipos de cubos que a gente tem disponíveis no mercado aí já como uma introdução para o módulo de rodas que em breve será disponibilizado na nossa plataforma online, mas antes de qualquer coisa eu quero convidar você para se inscrever no canal e marcar notificação, o sininho de notificação aí para receber todas as novidades da escola, beleza? Claro, e também lembrando, baixe nosso aplicativo na Play Store. Certo, Kaique? Certo. Como é de praxe, nós temos aí as perguntas que foram formuladas no intervalo das duas semanas, da semana passada entre semana passada e hoje, a gente vai começar respondendo elas, caso você não consiga ou não tenha sua resposta aqui hoje, fique à vontade de comentar o vídeo que durante a semana a gente faz um apanhado dessas perguntas e traz elas em primeira mão aí na próxima edição do Aski Bike na terça-feira que vem, beleza? Então vamos começar, Kaique, vamos lá. Vamos lá. Guilherme Pereira, meu xará, Pereira também, me ajude por favor, meus cubos de rolamento só tem três meses de uso e eles começaram a dar jogo, um pequeno jogo, só que quando eu aperto, a roda trava, aperto o cubo no quadro, a roda trava. Será que tem que trocar os rolamentos? Sim, você tem que trocar os rolamentos porque existe uma folga dentro deles, essa folga, ela tá muito grande, então a movimentação das esferas do colar interno do rolamento tá influenciando no funcionamento, então é recomendado que você troque sim os rolamentos, tá? Troca numa loja especializada que tenha ferramenta, profissional qualificado, pra que não estrague o case do rolamento, beleza? Beleza. E o cubo, né? E aí? E o cubo. Leonardo, existem algumas soluções para folga nos cubos de rolamento? Ou devo trocar assim que detectar tal problema? Tem alguns modelos de rolamentos que te dão autonomia de fazer manutenção e outros não, então isso é muito relativo, tá? Não dá pra te dizer se o modelo da roda que você tá usando do rolamento em questão tem. A gente tem que procurar a informação do fabricante e ver se existe a possibilidade que o fabricante vai disponibilizar pra você a informação técnica pra fazer manutenção e qual tipo de lubrificante que deve se utilizar e como deve se utilizar esse lubrificante também. Então, isso são fatores importantes aí pra garantir o bom funcionamento, tá? Próxima pergunta, o João Roberto, queria saber se é possível trocar no sistema de cone por sistema de rolamento no cubo dianteiro, ou seja, adaptar rolamentos no lugar das esferas. A gente teve uma pergunta dessas, acho que as duas semanas atrás. Teve. Cara, não vale muito a pena. É um custo-benefício, assim, totalmente desnecessário. É muito mais barato você comprar um cubo do que você comprar um rolamento pra montar em um cubo. E outra, a estrutura do cubo não foi feita pra rolamento, assim, pra bacia, não vai funcionar. Não vai funcionar. São duas tecnologias diferentes, né? Diferentes, é. Mas as duas com a mesma função, basicamente. Augusto, tem como adaptar rolamentos no cubo de esferas soltas? Mesma pergunta. Mesma pergunta. Acho que não vale a pena. Douglas, os rolamentos são compatíveis com todos os cubos ou são específicos ao cubo de rolamento? Os rolamentos são compatíveis com todos os cubos ou são específicos somente pra carcaça do cubo pra rolamento? Sim, ele é compatível com o cubo que cabe o rolamento. Então, os rolamentos, eles têm números. Eles só têm uma numeração. 6903, 6908 e assim sucessivamente. Se no cubo tá lá o rolamento instalado, o cubo foi projetado pro rolamento 6903, eu vou usar 6903, eu não vou botar outro rolamento. Não tem como fazer isso. É, vai mudar o diâmetro externo, diâmetro interno e largura do rolamento, né? Tudo, né? Então, não tem como. Eduardo, me responde uma coisa. Se eu deixar o cubo mais apertado, estimula a velocidade da bike? Não. Não. Não estimula e prejudica. Piora. Estrela todos os equipamentos, né? Existe o ponto certo de ajuste. No módulo de intermediário, a gente vai falar, o Ricardo, que é o instrutor que tá em questão no módulo de intermediário, ministrando a aula online, ele, inclusive, que já tá disponível na nossa plataforma. Ele fala sobre como instalar rolamento, como fazer essas adequações aí. Então, acho que dá. Bike Life. Meu cubo espanha sempre. Todo mês tenho que comprar um novo. O que eu faço? Leva num mecânico bom que vai te falar qual que é o problema. Porque isso não é um problema comum de se acontecer. Então, procura um mecânico qualificado que ele vai te dar a melhor solução pra resolver o seu problema e não ficar trocando o cubo da sua bike todo mês. E tem que ver também como que você utiliza, né? Então, tudo isso vai... O mecânico vai conseguir entender e te dar o melhor direcionamento. Tiago, meu freehub Shimano está falhando. Meu mecânico diz que pode desmontar pra trocar as esferas, mas o manual diz que não. O que eu faço? Segue o manual. É, não tem... Segue o manual. O manual é... É o engenheiro que escreveu, não o mecânico que achou que poderia fazer ou deixar de fazer. Segue o manual. Roger, como saber se o cubo é bom? Como escolher a melhor pra minha necessidade? Eu tenho modalidades de peças dentro das categorias do esporte, né? Então, se eu falar de speed, eu tenho cubos pra speed. Se eu falar de almonte, eu tenho cubos pra almonte. Se eu falar de enduro, eu tenho cubos pra enduro. Se eu falar de xc, eu tenho cubo pra xc. Se eu falar de downheal, eu tenho cubo pra downheal. Escolhe o melhor. Dentro desse, você vai ter o mais acessível e o mais tecnológico. Você vai ter o melhor custo-benefício entre os dois. Ver como é que se adequa aí a sua potência de compra. E aí você vê o que vai se adequar ao seu bolso também, né? Alan Marques. Boa tarde. Cubo para 10 velocidades. Para K7? Querendo pôr de 7 ou 8, quantos espaçadores devo usar? Obrigado. Tá indo na linha contrária. Downgrade. Todo mundo tá indo pra mais marcha e tá indo pra menos. Depende. Tem que pegar e medir. Não tem como te dizer isso precisamente, não. Mas não é uma situação muito atípica, muito típica de se ver, né? Uma coisa mais atípica, que a gente vê pouco. As pessoas querendo fazer um downgrade da bicicleta. Mas 7 ou 8, por exemplo, se eu não me engano, você não põe nenhum espaçador entre eles. Os cassetes já vêm prontos, né? Você remove um e coloca o outro. Coloca o outro. Beleza. E ao contrário também, né? Você pode, no caso do Shimano, você consegue colocar até 11 velocidades. Os RAM também tem o SX e o NX. Sim. De 12, né? Você pode tirar o seu cassete e fazer o upgrade no sistema inteiro. Trocar cassete, câmbio, tudo. Isso aí. Bruno, algum cubo com rolamento compatível com o Micro Spline Shimano? Já tem várias marcas que fabricam especificamente cubos fazendo a tecnologia Micro Spline. Ah, a DTCS já tem. Ah, tem muitos, né? Não tem como. A Mavic fabrica roda, por exemplo. Eles têm que ter esses tipos de... Free Hub. Free Hub, porque senão eles não vendem roda para quem compra um grupo novo, né? Então, acho que tem. Com certeza tem. Isso vai depender da marca, né? Como ela vai fazer. Felipe, qual o módulo da escola eu aprendo a fazer manutenção nos cubos? Intermediário. Módulo de intermediário e avançado a gente fala... Intermediário a gente vai mostrar detalhadamente a manutenção do cubo. E no avançado a gente vai dar mais autonomia para o aluno fazer. Uma explicação mais técnica sobre... Técnica e teórica sobre o aspecto cubo. Dois dias, né? Dois dias. Para fazer o cubo. Tem que fazer... Desmontar e montar no mesmo dia, né? Sim, claro. Rocha, qual a graxa indicada para fazer a manutenção no meu cubo? Você tem uma infinidade de graxas, né? A gente tem no nosso site uma parte de downloads lá que tem um documento que chama índice de graxas e rolamento. Lá fala qual o tipo de graxa, quais as aplicações da graxa, quais são os benefícios daquele tipo de graxa. E aí dentro daquele prospecto de graxas, a gente tem as graxas que estão dentro do mercado de bike, não com marcas, mas com propriedades químicas. Então a gente vai buscar a graxa melhor dentro da propriedade química dela e não pela marca. Então é isso que a escola faz. E nem pela cor. E nem pela cor, claro. Tem isso também. A cor é indiferente. Pedro, quais as ferramentas necessárias para fazer a manutenção no cubo? Depende do modelo do cubo que você está utilizando, né? É muito relativo isso. Não tem uma especificação exata de quais ferramentas você tem que utilizar. Mas todo mundo perguntou de cubo hoje, hein? Sim. É, beleza. Acho que todo mundo adivinhou que a gente ia falar sobre cubo. Vinícius, a manutenção ou troca no freehub, o cubo da minha roda traseira Mavic Axelion está travado quando o pedalo em altas velocidades. Está travando, né? É, o cubo da Mavic tem manutenção específica, tá? Tem óleo e manutenção específica. Então tem que pegar o manual do cubo, da roda no caso, verificar como se faz a manutenção, como se desmonta, quais itens você precisa de insumo e quais itens você precisa de ferramenta. E aí você vai fazer a manutenção para acabar esse problema. Esse é um problema comum da Mavic, não é uma coisa bizarra, não é um problema de... Não, é uma manutenção preventiva que visa fazer com que sempre funcione em alto rendimento a roda. Então o intuito é esse. Sandro, quais são os riscos de não fazer a manutenção da forma correta? A gente vai jogar dinheiro no lixo. Você vai gastar muito dinheiro comprando o cubo. A gente teve uma pergunta anterior aí que o cara falou que troca o cubo todo mês. Por quê? Talvez ele não faça a manutenção como precisa que seja feito. Ou com o lubrificante mais adequado para a condição de uso dele. Então são vários aspectos aí que vão influenciar diretamente no funcionamento do cubo. E aí você vai falar, pô, o cubo acaba... Em um mês ele quebra, destrói, tem que trocar o cubo. Para outras pessoas o mesmo cubo dura 3, 10 anos, 50 anos, sei lá quantos anos, mas dura um monte, né? Roberto, o que é cubo? Onde ele fica? E qual a importância da manutenção dele? É, boa pergunta. É pra você ver como é que funciona, né? A gente tem no módulo de iniciante, né? A gente dá uma visão panorâmica do que é a bicicleta. Porque pessoas como o Sandro, que talvez não conheçam a bicicleta a fundo, não sabem nem onde fica o cubo da bike. Aí fica muito difícil pra pessoa poder comprar a peça, poder entender como funciona a bike, poder identificar um barulho diferente ou qualquer coisa do tipo. Sandro, o cubo é aquela peça que fica no centro da roda. É a peça que conecta a roda com a bicicleta. Esse é o cubo, tá? Através do eixo, claro. Mas aquilo ali, tudo a gente pode dizer que é o cubo. Joaquim, como saber de quanto em quanto tempo devo trocar o cubo? Eu não tenho mais uma data específica, mas você pode criar uma rotina de manutenção preventiva e acompanhando o desgaste do cubo. Quando ele chegar num ponto de desgaste, que você perceber que o lubrificante já não tá mais influenciando, já não tá mais funcionando como deveria, aí você pode tomar a decisão de trocar, até mesmo antes de quebrar mais coisas, você pode tomar a decisão de trocar e não ter nenhum tipo de problema agravado por isso, né? Por não trocar. Vamos puxar o comercial aí? Vai, bora. Vamos ver um pouquinho do módulo então, que eu explico sobre cubo e daqui a pouco a gente... Olá, eu vou falar pra vocês dos modelos disponíveis que a gente tem no mercado de cubos, tá? Eu tenho alguns exemplos aqui, isso não quer dizer que são todos os modelos de todas as marcas, mas são exemplos que vão aí ter compatibilidade basicamente com todas as marcas. Então eu tenho seis parafusos, interlock, flange alta, flange baixa e assim sucessivamente. Eu vou começar por esse modelo aqui que é um cubo de mountain bike, tá? É sistema de cassete e a fixação por seis parafusos, os dois tem a flange dos dois lados, ela é igual e o eixo ele é totalmente de aço. Esse aqui então é um modelo de cubo, o que vocês precisam, por que a gente está falando sobre esse tópico? Porque é extremamente importante que vocês identifiquem qual é o modelo de cubo que você tem, para poder saber quais são as ferramentas que você vai utilizar. Então não saia desmontando e arrancando os pedaços do cubo, porque nesse daqui eu vou precisar de muitas ferramentas, em contrapartida nesse daqui é uma coisa bem simples. Simplesmente desencaixes, eu consigo desmontar o cubo praticamente, tá? Sem nenhuma ferramenta. E isso não quer dizer que esse cubo não precisa de ferramenta para se desmontar, precisa, mas ferramentas específicas, tá bom? Vamos falar desse cubo aqui então. Eu tenho um sistema deles com handicap de alumínio, eu tenho uma flange alta, uma flange baixa e uma flange alta. Na flange alta e na flange baixa eu tenho o sistema de raiz trade pull, que a gente fala sobre esse sistema de raiz na aula de rodas, que logo, logo vai estar disponível aí para você também. Tá? Então, esse aqui é um modelo trade pull, esse aqui é um cubo de speed, OLD de 135mm. Agora eu tenho aqui na minha mão um cubo Easton, também handicap de alumínio, sistema de freehub, raios também em trade pull, mas com uma diferença entre aquele ali. Os raios daquele ali provavelmente são específicos da marca, porque o buraco de encaixe deles é um pouco mais largo do que esse daqui. Esse daqui já é um raio mais convencional, também em trade pull, tá? E handicap de alumínio? Bom, basicamente é isso aqui. Também é um cubo de speed, depois eu venho para um cubo de speed dianteiro, tá? Totalmente trade pull da Mavic, handicap de aço, então o eixo de aço também. Flange removível, então eu consigo fazer a manutenção desse cubo aqui, dá para tirar às vezes a flange, tá bom? O que mais? Sistema de trade pull também. Aqui eu tenho um cubo da Mavic, flange alta de um lado, uma flange totalmente diferente do outro, como vocês podem ver, porque o sistema da Mavic é específico para raios da Mavic. Eu não posso utilizar outros raios a não ser o da Mavic, tá? Então é importantíssimo. E bem como as ferramentas. Aqui eu tenho uma ferramenta específica da Mavic, nessa parte aqui, tá? Tem uma ferramenta específica também da Mavic para fazer o alinhamento dos raios, então é importante que vocês tenham a ferramenta adequada. Verifique a ferramenta antes de desmontar qualquer peça, se vocês têm ela. Aqui eu tenho um cubo da Shimano, sistema de fixação do rotor center lock, é um cubo de mountain bike já. OLD de 142 milímetros, eixo de aço, freehub de aço. É um cubo bem mais robusto para o dia a dia, então também preciso de ferramentas específicas com ele. A aula, no vídeo que vocês assistiram, a gente falou sobre a manutenção exatamente desse cubo aqui. Então, nesse cubo que a gente fez a manutenção para vocês verem aí no vídeo, tá? E aqui eu tenho um sistema bem mais comum, um cubo aí super barato no mercado, que é um cubo Viper. Um sistema de rolamento, ele é rolamento, não é esfera, né? Sistema de rolamento, eixo de aço, porca, contraporca, tudo de aço. Flanges iguais, o corpo do cubo é de alumínio. E isso facilita muito a vida, porque com esse cubo aqui, basicamente servem todas as bicicletas sem exceção, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre cubo. Não se preocupem, vocês vão ter a experiência suficiente para fazer a manutenção, entendendo com fundamentos técnicos a manutenção de cubo, como ela funciona. O Ricardo vai mostrar para vocês agora como se faz a manutenção de um cubo de rolamento, como se remove, como se instala. Beleza? Então vamos lá. Opa, tudo bem? Voltamos aqui com o AskBike dessa semana. Já respondemos algumas perguntas online, mas temos mais perguntas. E você que está nos assistindo aí, caso queira interagir com a gente também, deixe sua mensagem aqui. Se a gente não conseguir responder hoje, a gente vai responder na próxima semana. Garante para você que a sua resposta vai vir, tudo bem? Se você ainda assim, vê alguma necessidade de urgência na sua pergunta, entre em contato com a escola através dos telefones, ou até mesmo pelo direct, pelo Facebook, pelo telefone da escola. Bom, vamos lá. Vamos retomar aqui. Bruno, quais os tipos de cuidados que preciso ter com o cubo da minha bike? Manutenção preventiva. Faz a manutenção preventiva que você não vai ter problema. Começa por aí. Putz, o que é manutenção preventiva? Lavar, lubrificar, manter ele sempre limpo no aspecto externo. Não no interno, mas no aspecto externo. Não deixar acumular terra em cima, não deixar pelo de cachorro grudar, linha de pipa. Esse tipo de coisa pode danificar o funcionamento, prejudicar o funcionamento do cubo, tá? Então, esses são cuidados básicos que a gente pode ter dentro de casa que vão garantir um bom funcionamento. A manutenção preventiva, procura um profissional, ele vai te direcionar os melhores lubrificantes, o melhor tempo para se fazer essa manutenção preventiva. E isso vai garantir para você a economia de dinheiro, melhor performance, maior durabilidade e menos problema no dia que você sair para curtir o final de semana. Joel, como saber se o cubo é bom? Como escolher o melhor para a minha necessidade? A gente respondeu uma pergunta dessa há pouco tempo atrás. Beleza, Cláudio, qual o melhor cubo? Chris King ou o DT? Putz, ambos são bons, né? Ambos são top, high-end de linha em total. High-end, galáctico. Depende, é mais uma questão de marca. A Chris King é um produto muito mais artesanal do que uma linha de produção, uma fábrica de fato. É uma fábrica, mas é muito mais artesanal. A DT Suisse é uma mega fábrica com altíssima tecnologia empregada, várias máquinas fazendo, mas tem um volume de produção gigantesco. Então, são propostas diferentes. A Chris King é mais cara, a DT Suisse, nesse comparativo, vai ser mais barato. Mas, putz, ambos são top pra caramba. Com ambos você vai ficar feliz. Feliz, muito feliz. Muito feliz. Vinícius, olá pessoal da escola, eu estava andando de bike e quando parei, fui encostar no cubo e queimei minha mão. Por que isso acontece? Acho que encostou no disco. No disco. É, mas às vezes o cubo também, ele pega a temperatura por conta do rotor, né? Sim. Quando a gente tem um rotor, no vídeo que eu acabei de mostrar pra vocês, a gente tem em cubos que a fixação do rotor é feita por seis parafusos. Ou seja, o rotor, ele fica automaticamente encostado na roda. Toda a parte metálica dele fica encostada na roda. Diferente do center lock, que tem uma peça de alumínio que vai no centro do rotor. Então, o alumínio, ele dissipa melhor o calor. O de aço, não. Ele retém o calor. Se você permanece por um período de tempo, de distância, muito com o freio acionado, por muito tempo, o que vai acontecer? Vai aquecer absurdamente. O rotor pode chegar a 660, 680 graus. Então, ele fica incandescente. E isso vai transferir calor para as peças que ele tem em contato, inclusive o cubo. E aí, nesse caso, você pode queimar a mão aí tranquilamente no cubo. Sábio, qual a vida útil da graxa utilizada no cubo e qual a sua temperatura? Bom, a vida útil da graxa não existe em um período também específico, né? Ela vai ser, a vida útil dela vai ser de acordo com a utilização. A temperatura, a gente pega normalmente graxas aí que estão em torno de 280 graus de ponto de gota, que é relativamente alto, por dois motivos. Por isso que eu acabei de falar no rotor, que vai transferir calor pela alta rotação, em alguns casos. E então, isso, a fricção vai gerar um calor muito grande dentro do cubo. Então, a gente tenta manter uma graxa que o ponto de gota dela vai ser sempre alto. Para que não chegue, para que alcance, mas não que fique alcançando rapidamente. Que esse ponto de gota seja um pouquinho mais distante do funcionamento habitual da bicicleta. Basicamente é isso. Lúcio, na montagem do eixo traseiro, quais as medidas que sobram de rosto de cada lado? Puts, não tem uma especificação exata sobre isso. Na aula de avançado, a gente fala sobre como medir isso daí para vocês. Porque se a gente pegar um cubo desmontado, um eixo desmontado novo, por exemplo. Ah, deu problema num cubo da Chris King, ou da DT Suisse e tal. O cubo, o eixo vai vir, o eixo vai vir, as porquinhas vão vir tudo desmontado. A gente precisa saber, ter essa noção. Não tem especificamente, falando para você, uma medição exata. Fala, põe tantos milímetros que vai ser isso. Porque vai variar de quadro para quadro. Vai variar de tipo de eixo para tipo de eixo. A gente tem que entender qual é o tipo de eixo. Se é 135, se é 142, se é 148, o comprimento do eixo. Então, na aula de avançado, provavelmente a gente aborde sobre isso aí no nosso plataforma EAD. O Jonathan tem duas perguntas. Qual o tempo recomendado da manutenção no cubo? Não tem o tempo recomendado, como eu falei. Vai variar de acordo com o desgaste e com a utilização. Como fazer a manutenção no cubo quando não posso retirar o guarda-pó? Vai sem remover o guarda-pó. Você tem desengraxante, você tem pano, você tem pincel, você tem várias ferramentas que vão te auxiliar aí, produtos que vão te auxiliar para fazer a limpeza. Mas dá para fazer sem, sem problema nenhum. Sem remover, não é verdade. Miguel, em relação ao espaçador, ele já vem em um lugar específico para colocar entre os COGS? Depende. A gente tem um cassete aqui na escola que desmonta inteiro, literalmente inteiro. Todos os espaçadores, todos os COGS se separam. Eles não vêm na ordem. A gente manda, basicamente, você põe ali, ele vai ter um númerozinho em cima, você põe, beleza. Campanholo, ele tem ordem. É isso que eu ia falar. Tem ordem. Tem que tomar cuidado, porque tem ordem. No manual você pega o manual do Campanholo, dá a foto explodida dele, cada pecinha com um tamanho diferente. Sim. A ordem que deve ser montada. Ronaldo, quando o sistema é diferente de um cubo para o outro, existe alguma recomendação específica? Não, segue o manual do fabricante, segue a recomendação do fabricante, que você não vai ter problema nem na manutenção, nem na utilização. Desde que o cubo esteja enquadrado dentro da modalidade que ele foi fabricado a ser utilizado, você não vai ter problema. Beleza. Walter, quantas esferas tem no cubo dianteiro e no freehub da Shimano? Nossa, não tem a menor ideia, porque são vários modelos de cubo, cada modelo tem uma quantidade de esferas diferente. E no freehub, menos ainda, porque a recomendação da Shimano é não abra o freehub. O único freehub que abre é o Kaique, que está na aula de intermediário aí, mostrando para vocês como se faz a manutenção dele, detalhadamente. Então, é o único freehub da Shimano até então que a gente tem a autorização reconhecida deles, e blá blá blá, bonitinho, manual técnico, informações técnicas, que a gente pode utilizar e passar para vocês o caminho dessas informações e como se fazer na prática. É um novo cubo micro splice da Shimano, os demais, infelizmente, não. É isso aí, encerramos as perguntas dessa vez. É isso aí, gente. Beleza? Caso nós não tenhamos respondido suas perguntas, fique à vontade de comentar nosso vídeo. Não se esqueçam, não se esqueçam, muito importante, para tudo agora e inscreva-se no canal, marca a opção de notificação. E até semana que vem. Muito obrigado por assistir a Escola Parque Tu e o Aski Bike dessa semana. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.